MAM e Mais Diferenças expõem fotografias inclusivas. Nesta sexta-feira, 4 de novembro, às 19h30, acontece a abertura da exposição Imagens Possíveis na Mais Diferenças, associação inclusiva que, juntamente com o Museu de Arte Moderna, MAM, oferece o programa Olhar de Perto, curso de fotografia para pessoas cegas e com baixa visão. A exposição irá apresentar fotografias dos alunos do curso Imagem e Percepção e também do fotógrafo esloveno Evgen Bavikar e fica em cartaz até 10 de novembro, com entrada gratuita. O programa Olhar de Perto é destinado às pessoas com deficiência visual, integrando diversas ações que propõem experiências com a arte contemporânea. O objetivo é ampliar a percepção dos participantes com reflexões e práticas sobre construção, análise e descrição de imagens. A exposição traz recursos de acessibilidade, tais como audiodescrição das imagens, síntese da técnica fotográfica e impressões 3D. Serviço, abertura, 4 de novembro, às 19h30, visitação, até 10 de novembro. Endereço, Rua Lisboa, 445 Serqueira César